Música Seguei aquele inimigo galaco, otário que eu vou te jogar no poço Vou te falar que se conspirar, te amarro e te corto o pescoço Prazer, sou Kalahari, quem fecha comigo é la mafia, eu invejoso Critico a minha rima teclando os malabares, no sulpino tomei de assalto Queia dilatada é fácil, comentários de otários, nunca me deixa pra baixo Na barra eu pego meu peso dobrado, é foda e os mando me ajudam Os deputados, é igual as bomba promete, mas nunca se iluda Sempre amarei minha raça, sou o fantasma da máfia Você quer? Então tenha fé, eu nunca disse que essa porra é fácil Eu sou o Halloween dos ogros, minha mina é mafiosa, puxando o bonde da vaidosa Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Fred Brugger que manda tu se fuder Eu sou aquele que olha e vê seu coração de espalho Prazer, filha da puta, eu sou o Chifre Calahari Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele Fred Brugger que manda tu se fuder Eu sou aquele que olha e vê seu coração de espalho Prazer, filha da puta, eu sou o Chifre Calahari Te jogo no fundo do poço, é hora do almoço Mastigo seu fígado sem esforço Seu rosto, cheio de mordida de cachorro Tô louco, sente a fissura do meu soco Pensa o que quiser, do meu estilo de vida Sou louco canibal, mas eu não sou suicida Homicida, se encaixa melhor no meu perfil Meu rap radioativo é gravado em Chernobyl O coração tá na garganta, ao me vendo se espanta Minha mina dá risada enquanto o Chifre te espanca Em banca de suplemento, o nego joga a mão pro alto Ao me vendo e tocando índia, já sabe que é voz de assalho Olhou pro cano da escola, tremeu mais que gelatina Porra, guarda esse dinheiro, só quero as proteína Não testa minha fé, que meu dedo tá nervoso Cadê seu segurança, que paga de corajoso Seu frango, maldito e invejoso Sabe que não aguenta mesmo, chamando reforço Tenta ser corajoso, mas tu sabe que é medroso O cheiro do seu medo, já me faz pensar no gosto Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele friend builder, que manda tu se fuder Eu sou aquele, que ao me ver seu coração desvare Prazer filha da puta, eu sou o Chifre Calahari Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele friend builder, que manda tu se fuder Eu sou aquele, que ao me ver seu coração dispara O Chifre Calahari, sou o Chifre Calahari Sou aquele sem carcaça, esnobado no colégio Um moleque sem carcaça, destrói seus privilégios Eu sou o ódio de alguns, que você critica rir Sou fantasma mascarado, te assombrando no supim Assistindo o chamado, a Samara sai da TV Me pedindo treino foda, querendo desenvolver Samara Morgan, não é mais protagonista Com o Chifre Calahari, virou físico turista A mágoa da minha infância, sai do cano da minha doce Em confronto com a badia, chamada Emily Rose Ela me causava insônia, quando eu era moleque Agora eu perturbo ela, cantando esse meu reto Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele friend builder, que manda tu se fuder Eu sou aquele, que ao me ver seu coração desvare Prazer filha da puta, eu sou o Chifre Calahari Eu sou aquele que não revessa o aparelho com você Sou aquele friend builder, que manda tu se fuder Eu sou aquele, que ao me ver seu coração desvare Prazer filha da puta, eu sou o Chifre Calahari Olha, disfarça, pira na carcaça Sei que sou assim, sigo a minha raça Então vê, se afasta de toda essa dor Calahari se tornou seu grito de horror Olha, disfarça, pira na carcaça Sigo a minha raça Tá achando que é fácil, né véi Toda essa dor Vai vendo Sou seu grito de horror Sou seu grito de terror Vai vendo A máfia é unida Tamo junto, vagabundo Vai vendo Não há vitória sem sacrifícios Minha neurose é que nunca estou bom o suficiente Estou diariamente atrás de algo melhor Dizem que sou louco, um monstro É, talvez estejam certos O que eu me tornei não faz parte do padrão Sociedade que se foda, não vivo de opinião Totalmente diferente com a mente no lugar Meu caminho tá traçado, mas tá longe de acabar Buscando a perfeição e projetando uma muralha Almejo o corpo perfeito e vou treinar até a falha Não é fácil pra ninguém e pra mim também não é Minha cabeça tá erguida e eu ainda tô de pé Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Sou chamado de mutante, de ogro, de criatura A sociedade não entende e fala que isso é loucura Falam que eu tô doente, que eu só penso em treinar Melhor que desfilar no toco com abadá Eu nunca tô satisfeito, muito pra mim é pouco Na hora da negativa eu seguro no sufoco Tá doendo? É normal, faz parte da evolução As vibram se roubando e acelera o coração A fábrica é de mouth, mas espere, tenha calma Pra fazer tua excursão, comece vendendo a alma Só maromba, hardcore, treinando tipo cavalo A pele tá afinando, o queixo já tá quadrado Serei grande no futuro, já fui frango no passado Treinando toda semana, não importa ser feriado Overtraining só existe pra quem não sabe treinar Cala a boca, fecha a cara e aprende a descansar Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Meu nome não interessa, não quero socializar Da minha vida eu não falo, isso é particular O estilo onde estou com as mãos cheia de calo Sempre escura é na raça e no fim é o caralho Eu treino até morrer, não sigo nenhum padrão Vou até onde falhar, não conto repetição Minha asa tá gigante, consigo até voar Mas no limite é o céu, acreditando eu chego lá A fábrica é de monstro, entra prêmio, sai mutante Os halteres são meus parceiros e as anilhas minha amante No ginásio tô em casa, viciado nessas loucuras Prossigo no meu limite, cuidando com as rupturas Agachando na gaiola, coitenta de cada lado A exemplução perfeita pro Vasco ficar rasgado Isso é fora do normal, faz parte do ritual Sou um ovo na caverna, me tornei edsocial O deutóide aparecendo mesmo com a camisa grande Destacado socialmente, no ginásio eu sou infante Pamento pro resultado, matando um leão por dia De segunda a sexta-feira, seguindo minha rotina Tenho sangue de guerreiro, atitude de vencedor Disciplina de soldado, com a mira de atirador A vontade de vencer, supera qualquer barreira Vou em busca da vitória, nem que leve a vida inteira Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Da porta pra dentro Já é outra história É família cheia Vai segurar É 110% Quanto mais eu me aproximo Mais meu sangue ferve Quando eu passo na catraca A vontade cresce Se for pra fazer Corpo mole, nem sai de casa Aqui tem que sofrer Se não vale de nada O suor escorrendo na testa Já é um sinal Não treino como moça Vem sim como animal Superando meus limites Atingindo minhas metas Obcecado em vencer a fita médica Ciclo montado Dieta rigorosa Cada série executada Eu sinto a resposta Não sou pena Barra e paralela Quem toca até se assusta Parece homem de pedra Muitos vão dizer Que eu tô aplicando Que natural Não cresce desse tamanho Até quem aplicou Ralou pra ficar monstro Ou você acha que ele é grande Só meditando Tem muitos invejoso Que só sabe criticar Mexe essa carcaça Faz melhor Pedrida Quando entra na academia E vê os monstros Fica em choque Com vergonha do seu corpo Arnold, Frank Minha motivação Zerando o aparelho Pra mim nunca tá bom Na rosca direta As reias se destacam No limite do músculo As fibras se estraçaram Da porta para dentro Onde vem Onde vem o corpo no limite Perseguitas por seco Da porta para dentro Onde vem o suor escorrendo E o músculo crescendo Perseguitas por seco Na busca incansável De um corpo perfeito Nessa guerra Meu maior adversário Sou eu mesmo Se tem um feriado Ou no domingão Eu não vou ficar em casa Vendo televisão Já ligo os parceiros Hoje tem atividade A vizinha fica louca Sabendo nós tem na na laje Ouvindo família Achei que é bateria Pra ficar moção Tem que ralar Pra quem desacreditou Na minha evolução Hoje eu observo Meu treino Que disposição O psicológico É a chave pra crescer Se o corpo põe limite A mente quer vencer Vários moleques Já estão na caminhada Já vi que eles têm garra Só pela pegada Chega na academia Na humildade Faz seu treino Sem moleza Com vontade Me diz então Quem não quer Ter um corpo perfeito No calor Andar sem camisa E as minas mexendo De colar numa balada E roubar a cena Mal chegar na pista E já tem vários esquemas De gostar na praia E pegar aquele sol No corpo De ver as mulheres Com marido Quebrando o pescoço Pra isso acontecer Tem que pagar o preço Com nós é sem massagem É 110% Da porta para dentro Onde vem O corpo não remite É 110% Da porta para dentro Onde vem Os olhos correndo E o músculo crescendo É 110% É 111% Cheguei louco no treino Tô tipo um ceifeiro Do lado tem uma foice Nas minhas costas Um morteiro Coronel Cheio de vontade De treinar Se o frango atravessar Na minha frente Claro que eu vou decolar Chega de conversa E volta as tremo Pra rolar Põe na mesa Me pego de surpresa Pensei que era só E se tem jahá de sobremesa Porra, eu tô maluco Devo tá vendo miragem Um frango no supino Observando a paisagem Tô querendo usar Dá licença e parceiro Perdi tanta paciência Que meu ódio já tem cheiro Eu tô psicopata Não pare no meu caminho A vida me fez rude Conquistei tudo sozinho Tenho tantas cicatrizes Cada uma tem uma história E garanto que a última delas Vai ser de glória Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Animal de grande porte Suportando dor e sem suporte Bem-vindo ao meu mundo Onde não existe sorte Quero as anilhas só pra mim Junto com as barras Depois do meu treino Como arroz? Com centenas de claras Uma aplicação antes do banho Não pode faltar Se me chamar pra guerra Com as bombas eu vou entrar Dá licença a Bialas, o monstro aqui tá passando Neguinho sempre se assusta e vai logo recuando Quando vê já foi E mais um frango a menos, porque fraco aqui nunca tem vez É o ferro botando pra baixo os ratos Prazer, eu sou um gorila que um dia já foi magro Resto na geladeira guardada por precaução Deca logo de primeira, coleciono o bujão Negri, vá no meu face reclamar de apologia Apologia não, meu irmão Eu só dou dica, cuide só da sua vida Senão eu acabo com ela Eu causo a sua morte, ainda sendo suas Animal de grande porte, suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte, suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte, suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe sorte Animal de grande porte, suportando dores sem suporte Bem-vindo ao meu mundo onde não existe SWOT Ninguém vai comer por mim Ninguém vai ciclar por mim Vai pensando que foi fácil a vida que eu escolhi Então segura o pitbull, tá solto da coleira O hormônio tá no auge e eu não tô pra brincadeira Meu óbvio tá nervoso e eu tô só crescendo Gigante pra caralho, melhores suplementos Amarra e a autoestima, tô sempre lá em cima E hoje eu sou o sonho de consumo das meninas Aqui é outro nível no fisiculturismo Eu sou profissional, sofrando vivo disso Não tem milagre, boy, pra tu chegar no céu Sou mais um bodybuilder atrás do meu troféu E hoje o meu sucesso só vai depender de mim Põe peso nessa porra, faz certo até o fim Fica grande de verdade, estilo o Olimpia Focado no meu plano e na minha conquista Aplausos de mulheres não vão me tirar o foco Na minha cama ela geme e depois do outro pra fora E ela quer grana, eu só quero crescer Faz a minha fama em cima da cama Sou um bodybuilder e o meu negócio é sucesso Focado nessa porra e se for dar o resto Eu tô focado, tô seguindo o plano Pode criticar, continuar falando Hoje eu tô no topo, amanhã não vou saber Eu vim para este mundo pra crescer, pra vencer Então chora, chora frango Pode chorar, chora frango Então chora, chora frango Pode chorar que eu deixe, chora frango Pescoço, braço, panturrilha Tudo nivelado, sem camisa na rua Com o rosto quadrado, buscando a simetria E a perfeição genética de Deus Eu acho que não é não 4% de BF pra competição A pele tá tão fina, até parece uma mutação Focado na dieta, pra manter meus 100kg Trimbolona, GH, prima bolan Veio dos gringos, meio metro de braço Gigante, trincado A perna também tá com o corte desenhado Focado 100% no meu crescimento A vida é muito curta e eu não posso perder tempo Então chora, tu nunca vai me alcançar Nem se tomar o que eu tomei, você vai chegar Então chora, você pode até tentar Mas pra chegar onde eu cheguei, você tem que chorar Se ela quer grana, eu só quero crescer Faz a minha fama, em cima da cama Com um bodybuilder o meu negócio é sucesso Focado nessa porra, e se foda o resto Eu tô focado, tô seguindo o plano Pode criticar, continuar falando Hoje eu tô no topo, amanhã não vou saber Eu vim para este mundo pra crescer, pra vencer Então chora, chora frango Pode chorar, chora frango Então chora, chora frango Pode chorar que eu deixo, chora frango Pode chorar, chora frango Eu quero é ficar grande, isso eu já falei Tem gente que acha estranho, mas isso ignorei Porque é minha meta onde eu quero chegar E nada no momento vai me desanimar Anilhas na barra, eu pego pesado Não confunda com marra Eu treino focado, eu tô concentrado, eu tô motivado Se vou conversar, então sai do meu lado Eu não quero conversinha, eu vim levantar peso Não quero conversinha, eu vim levantar peso Mas sem hipocrisia, shape foda é recompensa Se as mina te admira, pode crer a consequência Tem gente que me inveja, fala mal do meu estilo Deixa falado, fala enquanto eu vou ganhar nos quilos Três dígitos na balança e BF lá embaixo Falando desse jeito parece até que é fácil Mas como eu já falei, o meu dia tá chegando Eu fico ansioso, só me acalmo treinando Fica grande porra, esse é o meu lema Opinião alheia, pra mim não é problema A mente é preparada, o corpo já não aguenta Não vou parar por nada Sobe o peso, bora o metal Fica grande porra, esse é o meu lema Opinião alheia, pra mim não é problema A mente é preparada, o corpo já não aguenta Não vou parar por nada Sobe o peso, bora o metal Corpo dolorido, me traz a sensação De dever cumprido, fiz a minha obrigação Eu acordo mais um dia, pra manter essa rotina Se eu fico sem treinar, pode crer, perdi um dia É só chegar na gym, pra sentir a euforia O shape evoluiu, mas isso eu já sabia Que ia acontecer, porque eu nunca duvidei As bocas que falavam, pode crer que eu calei E agora a meta é louca, bora ficar grande porra Meu estilo é calça larga, sem camisa e de touca Nadinha de regata, já sabe quase rasgando Se o corpo tá inchado, a veia já vem saltando O treino é pesado, pra chegar a exaustão Vontade de vomitar, então nem olha pro chão A mente é preparada, então aguenta até a última Segura dez segundos, vai devagar, só falta uma Eu não tô pro verão, eu tô aqui o ano todo Isso aqui é minha vida, pode me chamar de louco Shape de competidor, levando a vida de atleta Rato de academia, vou batendo cada meta Criticado quase sempre, aprendi a conviver Ignorando opiniões, pra como quero viver Eu não vi aqui à toa, eu tô buscando a minha glória Só que o caminho é longo, vou seguindo a trajetória Fica grande porra, esse é o meu lema Opinião alheia, pra mim não é problema A mente é preparada, o corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso, bora o membro Fica grande porra, esse é o meu lema Opinião alheia, pra mim não é problema A mente é preparada, o corpo já não aguenta Não vou parar por nada Joga o peso, bora o membro Yeah, é o Larrodi mano, se liga aí, é nóis, mandar um salve pro Felipe Franco e pra toda rapaziada aí do Brasil que curte treinar, essa porra é nossa vida, é nóis. É nóis. É nóis. Espartanos ou é sua profissão? É nóis. Percebe amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Esse é esparta! Espartano um guerreiro! Um gladiador, um tanto marombeiro com orgulho, com amor Pra você que não conhece minha luta diária Preste atenção, olhe bem pra minha cara Esse é meu esporte, a calma tu comanda E se eu tivesse pressa, corria maratona Um dia eu fui frango, mas aí você também Ninguém nasceu pegando no supino mais de cem Frango não se define por centímetro de braço O que te vale mesmo é o que eu penso, o que eu faço Obrigado, ó meu Deus, agradeço ao Senhor Você vai se orgulhar do guerreiro que criou Boa salve e me dizer pra parar que já tá bom Espartano não contenta até rasgar o boletom Sempre pense grande, não importa seu tamanho Treine e lute muito, se esforce pro seu sonho Cem quilos no supino pra descer até o peito Criando uma muralha pra ninguém botar defeito Meia dilatada no estilo animal Vários suplementos eu montei um arsenal Hoje treino pernas e a porra vai ser foda Se vai eu vou embora de cadeira de rodas Agachamento abaixa, na barra entorta Se liga na pressão, vomita e volta De fora até o sócio, orgulho espartano Só os guerrinheiros sabem do que eu tô falando Atravessando a barreira que a genética criou Superando a fronteira Chama da dor, vou lá e faço o meu Pronto, já era Se quer puxar a conversa, sai fora, me erra Um dia humilhado dei a volta por cima Hoje só destaque, mudei esse clima Ficar se lamentando e chorando não dá mais Escuta o seu digo, cala a boca e corre atrás Fica esperto, vários merda Não querem te fuder, te falando das mesmas merdas Que falam na TV O meu jet 3D tá matando, né doutor? Ontem te vi no programa da Record Mas o álcool é vendido a todo vapor Todo dia mata um, mas tem logo, não te dou Agora soube-se Em nossas trajetórias É mesmo a maior De todas as vitórias Tá subindo o canipete Que se toda vou treinar Meu corpo tá de aço A navalha vai cortar Bíceps Peito desenhado por mim mesmo Pernas Funadas não encontro um defeito Doze meses de dedicação Como um leão Demarcando o território Com um punho com as mãos Levantamento terra Com a força de um titã E você que treina leve Já peguei a sua irmã Superando cada erro Sem medo de falhar Debaixo dessa chuva E é pra me molhar Me sinto um soldado Pronto pro combate Me sinto um animal Preparado pro ataque Defendendo o meu rosto Com a própria vida Bandeira é marouba Minha arma é a batida O uniforme preparado A regata é minha farda Exausto pra caralho Só assim volto pra casa Se o corpo não doeu Não foi tendo doloroso Volte para trás Pra fazer tudo de novo Pare com as desculpas Cala a boca e vai treinar Mude sua vida O santuário é o lugar Mente preparada O corpo obedece Regra número um Anota e não esquece Nas dificuldades Dá pra ver quem é covarde Continue na estrada Ou fique só na vontade Treino intenso Quieta regada Descanso necessário Hora sagrada Me chutaram Empurraram Me excluíram do jogo Com garra e ódio Repitei tudo e dobro Uma vida que eu amo Sigo na raça Esse é meu estilo Se é sangue o que procura Pode juntar-se a nós Lá fora tempestade Na sala Com a carga na barreira Deve chegar mais produto No máximo sexta-feira Firmeza pro outro Tamo junto Guarda Centro pujão de cada Chega do jacola Junto e traz Essas paradas Apelidado Homem bomba Ou iraquiano Explodo fácil Tenta só de momentos insanos Estresse que acoplado Junto a mim se fortalece Com seringas e ampolas Novo ataque me fornece Ao sair do santuário Preparo a refeição Alimentando o corpo Em meia escuridão Em rotina Bomai Bodybuilder de Olímpia Todo o cash do mês Dentro da minha seringa Enrigi assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Meu capuz Meu boné Curtindo Meu distúrbio Enrigi assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Meu capuz Meu boné Curtindo Meu distúrbio Inquieto Bolo planos Pra driblar Homeostase Esses pontos Suicidas Estilo Os kamikazes Inibidor De catabolismo Já em modo on Em outras palavras Hora de mandar O masteron Estilo Maromba Está aí Tubar Game Paranoia Os fones O calahara Enquanto a gacha Na gaiola Meu treinador Sonhado Disse Vamos bro Mais uma Coloca a cinta Gacha Não para De forma alguma Entre a franga E sai mutante Close Mostrou o esquema Pra se transformar Em monstro Só se tem Mais um problema A fábrica É de monstro Mas espere Tenha calma Pra fazer tua inscrição Comece vendendo a alma Sangramentos Rupturas Náuseas Já são comuns Há três dias Resolve o apagão Em aeróbico Em jejum Um controle rigoroso Triglicose Insulina A slim subcutânea Processando a proteína Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Eu canto Nos meus boné Curtindo o meu destúdio Em rei de assassina E comportamento louco Nasci com o instinto ogro Me isolando de todos Nunca fui de amizades Nessa vida Continuo Meu cabuz Meu boné Curtindo o meu destúdio Eu tenho saúde Por planos Que envolvem alto risco Priorizei o tamanho Pra ser visto diferente Numa falha cometida Lesionado o meu menisco Mas na minha volta Ninguém vai ficar Na minha frente Segura em suas senhoras Vou passando sem camisa Me dolhou Me desejou Marido olhou Começou a briga Cheguei Que pressiona Causa e inveja Faz emprego Que passou pelo meu corpo Nunca passou pela Anvisa Primeiro shape Se apresenta Não somos ladrão Mas roubamos a cena Playboy se amostra Pro carro do ano Mas é meu corpo Que ostenta Não sou o museu Pra viver de passado Por isso que eles Não tão mais do meu lado Não valorizou Quando dava pra baixo A jolete tá caro Pra ser derramada As coisas mudaram Ando muito ocupada Administrando o trabalho Música Treino e contato Eu passei vários meses Investindo no meu corpo Continha Tem alguns suplementos Um toque final Com os pacolhos Bem louco Hoje eu sou artista E eu virei protagonista Eu esculpe partes do corpo E virei minha obra-prima Cada dia mais lapidado Treinos de segunda a sexta Eu sou seu futuro genro Que vai tá tudo de cabeça Cada dia melhor que antes Mais perto do objetivo Você treina pra ficar bonito Minha meta chega ao sinistro Estratégia já tá na borrada Botar a mão na massa Metei minha fé O meu sonho é muito grande Pra seguir as suas regras Mas terão que luta muito Pra atingir o seu melhor Depois terão muitas barreiras Tem que derramar sua Estando bem na caminhada Mantendo a cabeça erguida E as duras lições É o que te faz crescer na vida Bem-vindo ao mundo de reino Aparece abra as portas do mundo E atrai mais as fêmeas Treinar é minha crença O dinheiro sustenta Mas sem ter um chefe Eu prefiro a falência Treinando o pesado De ter ser discreta A mina agachando A meter minha testa Obreira estalando Aqui é de lei Muita definição Tem coisa nesse way E os mano treinando Pra vir amostrão As mina agachando Pra ter espoposão Chegando na meta Da satisfação Vou boca doente Com a minha evolução Esmagando o corpo Mudando nos ferros Barriga trincada Na praia é sucesso E na minha rede Hoje estará cheia O corpo vira isca Pegando sereia Vejo os neutrinos Critica minha fama Só cai nossa rede Pagando piranha Coxa rasgada A meta da patente Desperta Lebedo das virgens E das crentes Chego suave Na pista As mina mais top Me estiga O shape e a fonte Que liga Te bota no topo Da clima E hoje Hoje o shape Tá valorizado Cada dia mais cobiçado Tô em alta No mercado Se ferrar As do passado Que chego a me desprezar Hoje eu ver o som de consumo Que se sonha arrematar Lapidação Sou minha própria obra-prima Até me aquela gelopeira Com monstro de obra-prima Lapidação Aquele diamante bruto Lapidado pelos ferros E hoje é sucesso no mundo Lapidação Sou minha própria obra-prima Até me aquela gelopeira Com monstro de obra-prima Lapidação Lapidação Aquele diamante bruto Lapidado pelos ferros E hoje é sucesso no mundo